O cara era muito chato, a gente não podia falar nada, aí ele cortava, cortava uma vez, eu contava uma piada que tinha fiofó, não podia. Fiofó? Fiofó, não podia. Eu digo, mas Renato Dragão fala fiofó do mesmo dia, no domingo de manhã, mas não pode não e tal. Aí eu criei essa frase que, pra significar, orifício circular corrugado. Perfeito. Aí pode. A piada ficou mais engraçada, né? Claro. Com orifício circular corrugado. Mas a piada sempre é melhor quando você tem a dificuldade pra criar, né? Exatamente. Aí outro dia era uma bigulim. Aí não pode falar bigulim. Bigulim não podia falar. Aí eu disse, tá bom. Aí eu disse, o Zé Sem Osso, de todo homem, de acordo com a idade. Aí ele disse, vai te lascar, porra! Onde tu arrumou o Zé Sem Osso, fila da puta! O Zé Sem Osso é do caralho! É bom, né? Bom pra caralho! Deixado! Transcrição e Legendas Pedro Negri